E o Deus da paz, em breve esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus da paz, em breve esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus da paz, em breve esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus da paz, em breve esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés E o Deus da paz, em breve esmagará Satanás